Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem E hoje eu vim aqui pra isso, pra falar um pouquinho com vocês meninas Mas calma aí, meninos, eu sei que eu prometi um vídeo pra vocês E o próximo vídeo ainda, se Deus quiser, é um vídeo especialmente pra você homem Eu quero falar um pouquinho sobre a moda cristã pra se usar na praia O meu desejo aqui é que você compreenda o limite da decência Aquilo que de repente pra um é decente, pra outro não é decente Mas eu quero aqui, a luz da Bíblia, passar pra vocês um pouquinho do que Deus acha E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim Que do mesmo modo, as mulheres se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia Traje honesto, em traje com pudor Pra muitas pessoas não é errado cristãos usar biquíni na praia Mas antes de eu dar a minha opinião, eu queria mostrar duas imagens pra você Vocês estão vendo aqui? Um biquíni Agora olhem isso aqui Pra algumas pessoas isso vai parecer muito exejeiro Mas cara, olha pra isso aqui O biquíni é como se fosse uma calça de sutiã Só que é de um paninho um pouquinho diferente Pra mim, pessoal, o cristão não deve usar biquíni Nem grande, nem pequeno Eu acho que a gente tem que fazer a diferença Como diz a palavra Eis que verão a diferença entre o que serve e o que não serve Realmente tem que ver a diferença Tem que olhar e falar assim Nossa, a garota é cristã Pra onde vai aparecer até bizarrice Vai parecer brega Eu prefiro ser brega a entristecer o Espírito Santo Não por elas entristecerem por si Mas porque passa um homem que deseja o corpo delas Ai, gente, mas isso pode acontecer o de calça jeans Realmente Só que você de calça jeans e vestida Isso vai acontecer por causa da mente tarada do homem Não vai acontecer porque de uma certa forma você influenciou Usando uma roupa um pouquinho mais, sabe Que expõe um pouquinho mais o seu corpo Eu quero dizer pra você que o limite da mulher cristã Seja na praia, seja em qualquer lugar É um limite onde ela não atrai Do modo que o homem veja além do que é pra ele ver Se você ouve algum cristão falar assim Eu não importo o que os outros acham É eu e Deus Pessoal, isso não é bíblico Se você falava isso até hoje Não fale mais A biblia diz que nós temos que nos preocupar Com aquilo sim que os outros acham Da forma que eles nos veem Porque isso vai manter a nossa boa reputação Yasmin, o que eu faço então? Qual tipo de roupa eu vesti? Eu quero então dar algumas dicas pra vocês Yasmin, o que é que tá um crente pausando a praia? Eu quero dar uma dica pra vocês Olhem isso Eu sei que pra um eu falo assim O que é isso? Tá doido? Eu já mostrei essa foto pra algumas pessoas E elas falam Tá maluco? Realmente é uma coisa que assim Você não é obrigada a usar Mas inventaram uma linha de roupas Pra praia, pra piscina cristã E gente, olha que decente Eu achei até legal De repente se fosse com outra estampa Não sei Mas eu achei muito legal, gente Gente, o povo de Deus é muito criativo Vamos lá Primeira dica do que você pode usar Eu não acho que seja muito extravagante Se você usar a parte de cima Há dois tipos de boucher Aquele que é mais aberto aqui Ou tem esse Que sabe Como vocês estão vendo aqui na foto Ele já tampa tudinho E pra quem acha Que não vai ficar elegante Se usar um short Ou se usar uma coisa assim Gente, olha essas fotos aqui Olha que legal Maior e short É uma combinação que ficou muito bonita Ainda mais hoje em dia, gente Que tem várias estampas Que tem coisas super legais, sabe? Super da moda E agora eu vou dizer alguns Que você não entra na água Mas pra ficar Enquanto você não entra na água Esse daqui Muito legal Onde a pessoa tá usando Um saião Gente, muito legal Só acho um pouquinho desconfortável Se tá naquele calorão Mas achei super bonito Bonito mesmo E esse daqui Esses vestidos Eu até esqueci o nome que se usa agora Saída de praia Não sei Mas esses vestidos Que deixa você realmente super, gente Perfeito Se alguém pedir pra tirar uma foto Comigo na praia, gente Tô vestida Literalmente Antes de acabar esse vídeo Eu quero fazer uma coisa especial Aqui pra vocês Eu tô dando várias opiniões femininas Então eu trouxe aqui o bote deus Não aqui pessoalmente Mas pelo telefone Pra ele dizer o que que ele acha O que que o homem pensa De uma mulher vestida De várias maneiras E que vocês vinham aprender Com a opinião do bote deus Alô? Alô? Oi amor, tudo bom? Eu tô falando Com vocês? Amor, a gente tá aqui gravando Você tá aqui diante De todas as medidas do meu canal Manda aqui um beijo pra todo mundo Vídeo, garotado Fica com Deus Eu quero que você responda pra mim Três perguntinhas A primeira pergunta, amor É o seguinte Como um homem Que não é da igreja Se sente quando ele vê Uma menina cristã Usando um biquíni Um biquíni pequeno Sabe? Ah, na filha É bem o seguinte O homem que não é da igreja Eles já olham As mulheres De uma maneira diferente Então Se ele vê uma menina Que é da igreja Se vestindo como uma mulher Que não é da igreja Ele não vai ver diferença nenhuma Eu acho que nós evangélicos Como diz a palavra Temos que ser o sol dessa terra Temos que ser diferente Do que já estão acostumados Com o mundo lá fora Então eu acho que acaba criando Até o tipo assim Poxa, ela não é da igreja Era pra ser diferente Porque tá igual E a segunda pergunta é Como um homem que é de Deus Ele sente O que ele acha Quando ele vê uma menina Da mesma forma Em um mundo, gente Que as meninas Se guardam E se vestem bem Eu creio que Que os meninos cristãos Interessem mais por elas Porque eu acho Que acaba chamando mais atenção Aquela menina que se guarda Do que aquela menina Que sai mostrando tudo Que Deus deu pra ela Então eu como cristão Todos os cristãos Com certeza Uma opinião cristã É... A vestimenta Respondido muito com o que Acaba dizendo um pouco Da personalidade da pessoa Então aquela menina Que se guarda Com certeza ela vai se destacar No meio das meninas Que não se guardam A última pergunta é O que achou de mim? Agora eu pergunto Pessoal O que você achou de mim? Por eu estar meio diferente Doutras pessoas Quando a gente foi Por exemplo A primeira vez pra praia Ou pra um sítio O que você achou de mim? Tipo, brega? Porque eu tava brega Hoje em dia Então Eu fiquei muito feliz Porque até mesmo Quando eu não era da igreja Eu tive uma visão assim Caso arrumasse uma namorada E... Eu não acho legal Tipo, ficar aí pra pra praia E a menina ficar usando Eu mesmo Eu não gosto de usar sunga Na praia Porque eu acho Que é um homem usando sunga E menina Usando um bico Às vezes até Cidental É chato Então Quando eu conheci as meninas A primeira vez saiu Só fomos com o sítio Ou a porta do março da igreja Eu não lembro o que foi Mas foi alguma coisa Dos dois Até fiquei feliz Porque a gente nunca tinha saído Junto Até pra um lugar assim mesmo Que a gente tava Juntando Tendo que se vestir menos Porque Acho que até que foi a primeira vez Que ela me viu sem camisa Não sei E... E eu sempre fui muito reservado Nesse aspecto Eu acho que não sou uma pessoa ciumenta Controladora Um namorado doido Que a menina não tem que vestir Mangão Calçadinho Não Que é tranquila A R.M. pode vestir o que ela quiser Mas Covisente Com o que Deus acha Com o que Você vai alegrar O coração de Deus E eu fiquei muito feliz Porque Ela se vestia muito bem Ela não ficava Uma menina Que ela ia pra uma piscina Ou vai pra praia Indecentemente Então Isso traz uma alegria Porque traz uma certa confiança Uma credibilidade E foi o que eu acabei Acabou crescendo Minha confiança nela Porque uma coisa é que eu podia ficar tranquila Que eu não ia ter uma dor de cabeça Então Aí eles me arrebentam Tchau Vem 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 Amém Tchau Beijo Amém Tchau Feliz Amém E o nosso corpo ele é termo do Espírito Santo E eu acho que A gente tem muito mais que perguntar a ele Do que usar o que dá na teia É igual passeio da igreja Às vezes eu tô no passeio da igreja E eu penso assim Como que eu usaria biquíni Gente Porque lá na igreja a gente usa terninha A gente usa uniforme Aí imagine No dia do culto Tô de terninha até aqui Calça comprida Toda tampada Aí no sítio da igreja Eu tô de biquíni Todo mundo vendo todo o meu corpo Gente Eu não aceito isso Eu não conseguiria Então Que você venha entender isso Não é apenas o fato de você se sentir bem É o fato de você fazer Aquilo com que os outros não se escandalizem E também que o que não faça São esses homens pecarem Gente Eu sei que tem gente que tem que se converter Então não vamos ser peda de topeço Para esse ponto Espero que você dê um like aqui nesse vídeo Para eu saber que você gostou Deixe mais temas aqui Que você menina Ou você menina Que de repente ficou vendo esse vídeo até o final Deixe aqui seus comentários Aquilo que você gostaria de ver aqui no canal Não se esqueça de me seguir nas redes sociais E seja muito abençoada pelo Senhor Tá? Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau